E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui, você aprende mais sobre análise gráfica. Aqui, você aprende mais sobre como analisar o gráfico de uma forma correta, entendendo todas as movimentações com lógica e razão. Aqui, o Cadu faz uma entrada de compra naquela região, simplesmente entendendo o que o mercado está fazendo, olhando o que o mercado está fazendo. Ainda acredito nessa movimentação de alta, tanto é que eu vou entrar com mais duas taxas aqui, porque este candle aqui, pessoal, ele veio fazer o pullback nele mesmo, tá? É aquele pullback de fluxo de vela ou fluxo de candle. O pensamento aqui é compra. Eu não posso pensar em vender nessa região aqui. Olha só, estou numa região de suporte, um fundo duplo. Como é que eu vou vender nessa região? Ah, mas entrou um candle gigante de venda aqui, ó. Entrou um candle gigante de venda, eu tenho que vender. É isso que o mercado quer que você pense. O mercado quer que você pense que você tem que vender, porque entrou uma vela gigante de venda. Não é assim que funciona o mercado, tá bom? Ó, trade finalizando. Tá lá. Lindo, 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 ó. Vamos lá? Você que está chegando aí no canal, por gentileza, aquele like, deixando um like para a gente, acompanhando o mercado, acompanhando aqui as aulas. Isso ajuda muito o canal. Isso fortalece o canal e faz com que você também não perca as próximas aulas, tá? Para que você aprenda a operar com lógica e razão todas as movimentações do gráfico, você é muito bem-vindo aqui. Então, por isso, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Todos os dias eu trago conteúdo para você aqui, para você crescer em conhecimento e aprender. Olha só, preço chega em suporte. Cadu, onde engloba o suporte aqui? O suporte engloba toda essa região aqui, ó. Toda essa região é suporte. Então, o gráfico, ele pode fazer correções a partir desse movimento, como até a máxima desse pavio. Pronto, defini minha região. Eu já sei que a minha região engloba toda essa região. O que eu preciso? Eu preciso entender como as tendências estão trabalhando. Eu preciso entender contexto do gráfico, ver padrão de vela, fluxo de movimento. Encaixar o contexto. Pronto. Encaixei contexto, tem entrada. Linda. Entrada linda, diga-se de passagem, né? Muito técnica, gráfico bem volátil, né? Agora que virou sete horas, o gráfico está bem volátil, muita injeção de dinheiro no mercado. Isso é normal, né, pessoal? Estamos no começo do mês. Entrada linda, ó. Tanto é que eu faço a entrada aqui. O preço retorna até o meio do caminho. O que eu falo para vocês? É apenas um pullback de fluxo de vela, fluxo de candle. Ele vem buscar o meio do caminho para fazer movimentação. Porque se você perceber, pessoal, as velas, você tem que olhar o que está acontecendo no gráfico. Todo gráfico aqui, as velas vão buscar pelo menos 50% do movimento. Principalmente quando está com muito pavio assim. Para depois ela dar continuidade. Então, saiba como analisar o gráfico para operar as regiões de forma correta. Tem muita gente que fala assim, ah, eu sei analisar o gráfico, eu sei operar as portas de existência. Mas não consegue chegar aqui no gráfico, perceber que o gráfico, ó. Todo candle está vindo em 50% buscar movimento de candle anterior. Gráfico trabalhando travado, ó. Está trabalhando travado, está cheio de doji, cheio de pavio. Só que ele está vindo buscar. Então, quando esse candle vem, busca essa região que é um suporte, pessoal, eu tenho que pensar em compra. E aí tem aquela pessoa que pensa assim. Poxa, mas fez um candle forte aqui, ó, de alta. Ele veio fazer movimento aqui para continuar. Não, pessoal. Se eu estou numa região de suporte, como que eu vou vender? Se aqui, ó, vamos supor aqui que o preço aqui está custando R$1,00. E aqui o preço está custando R$3,00 nessa resistência. Se eu tive a oportunidade de vender aqui a R$3,00, por que eu vou vender a R$1,00 aqui? O mercado vai querer pegar as minhas vendas por R$1,00? É claro que não. Então, aprenda a entender a movimentação do gráfico, a entender as regiões de suporte e resistência, a entender as movimentações, a entender como o gráfico se comporta. Desta forma, você vai conseguir entender a lógica e a razão dos movimentos. É claro que no treinamento, eu ensino tudo isso passo a passo para você. Inclusive, você que é novo aqui no canal, ó, eu deixo aqui o ebook inteiramente grátis, que eu chamo dos 16 padrões que todo trader tem que saber. Aqui eu trago os 16 padrões de vela que todo trader tem que saber decor. Para mim, são os melhores filtros de entrada no mercado. Claro, né, dentro de todo aquele método de contexto gráfico, onde você aprende como analisar. Você pode baixar inteiramente grátis aqui, ó, nos links oficiais do meu canal. Então, tem o canal do Telegram, onde você vai entrar, mensagem fixada e baixar. Tem o meu Instagram, caso você queira mandar um direct, tirar uma dúvida. Tem aqui o meu WhatsApp e tem também o link de acesso ao treinamento Hunter. Treinamento Este Vitalício, onde ao fazer aquisição, você recebe o e-mail, faz a sua senha e já começa a estudar e ter suporte diretamente comigo. Abaixo de cada videoaula, você também tem aí os links oficiais. Quando você entra aqui no canal do Telegram, você vai ver aqui, ó, mensagem fixada, tá? Você vai clicar na mensagem fixada, vai abrir dois links, você escolhe qual dos dois, quer fazer o download, é o mesmo ebook, e vai fazer o download, tá? Aqui dentro você vê resultados de alunos, ó, como o Rosivaldo batendo meta, o Gefael aqui batendo meta, o Marcelo batendo meta, as aulas que eu subo para o canal, eu posto todos os dias aqui. Então, aqui o canal do, o canal aqui da, do Telegram, é, tanto os alunos como quem não é aluno faz parte, tá? Para acompanhar as aulas, eu subo todos os dias aqui para você não ficar perdido das aulas, subo aqui resultados de alunos, ó, como o Carle Sandro aqui, batendo meta, meta, Djalma aqui, ó, batendo meta, como sempre, né? Terceiro saque no dia, ó, três saques no dia, ó, um, dois, três. É, e tem gente que ainda fala assim, ah, mas corretora paga, corretora bloqueia, pessoal, leia os termos de serviço da corretora, tá? Leia os termos de serviço da corretora. Eu falo para todo mundo, leia os termos de serviço da corretora que você trabalha, que você vai entender o porquê pode vir a acontecer algum problema com você, tá bom? O Djalma, o Djalma até esses dias falou assim, ah, eu não estou mandando resultado, porque parece que eu estou enchendo as paciências, falei, não, pode mandar para o pessoal ver como é possível, né? É, Djalma que também se tornou de funcionar um empreendedor, tá aí, seguindo a vida maravilhosamente bem. Isso aqui é o Gil, só, batendo meta, Marcelo, batendo meta, Rafael, batendo meta, Jefael, batendo meta, Rosi Nelson, batendo meta, Josiel e assim por diante, tá? Então entre, baixe o seu e-book, acompanhe os alunos, acompanhe as aulas. Quer tirar alguma dúvida, você que não é do treinamento, tem o direct aqui, ó, já mandaram alguma mensagem, ó, Cadu Rinaldi, link de acesso aos resultados dos alunos, link de acesso ao treinamento, tem meu WhatsApp aqui também embaixo, para você tirar alguma dúvida, 60% de desconto, corra, aproveite esta super oportunidade. Bom, vamos lá, entradinha linda ali, né? Gráfico bem volátil, ó, você consegue perceber? O SDJPY, que o gráfico está bem volátil. Pode ser que sejam os JPY, né? Fechamento de mercado lá asiático. Pode ser que seja eles que estejam fazendo o mercado estar assim, né? Bem volátil, uma regiãozinha interessante aqui, ó, mas não tem nada tão clara, não tem nada tão claro, ó, fez fundo duplo, preço está subindo, está chegando em região aqui que pode fazer correção, seria interessante ele fazer um caminho e buscar mais acima. Vou fazer uma compra aqui, pessoal, vou fazer uma compra, e vou explicar o porquê. Ó, deixa eu ver essa região aqui, essa região aqui, essa região aqui, essa região aqui. Aqui está o Doji, aqui está o Doji, aqui tem essa região, aqui tem essa região. Ainda acredito no mais um candle, tá? Vou explicar para você o porquê da entrada, dentro dos modos do contexto do método Hunter, tá? Eu tenho que ver contexto, eu tenho que ver as regiões, eu tenho que ver tendência, eu tenho que ver padrão de vela, e tenho que ver o fluxo do mercado. Que fluxo é esse? O volume financeiro que está acontecendo no mercado. Ali, eu espero que tenha pelo menos mais um candle. Pode ser um candle pequeno, com corpo pequeno? Pode. Volatilidade, já daria vitória para nós. Vamos ver, vamos aguardar. Volatilidade acaba me tirando do mercado, ó. Euro, JPY, eu acho que agora ele continua, né? Ó, agora ele vai continuar. Ó, vou entrar, agora acredito que ele vai continuar o movimento. Não continuou o movimento naquele exato momento. Está na briga na região ainda. Vou explicar para você o porquê que ele fez essa pequena correção aqui. Ó, está abrigando a região. Vou entrar com mais duas taxas, tá? Vou entrar com mais duas taxas ali, tranquilo. Vou explicar para você o porquê do movimento. Essa região aqui, pessoal, existem algumas controvérsias ali, algumas pessoas talvez não saberiam analisar aquela região bem definida. Existem regiões que são regiões de ponto de liquidez. Eu acho que eu falei, foi ontem que eu falei isso? Acho que foi, né? São regiões que existem pontos de liquidez. Hoje o mercado está muito volátil, né? Está lá, fechou já, entrada linda. Hoje o mercado está muito volátil. Você já percebeu que está chacoalhando bastante. Isso foi após as sete horas. Cinco e pouco da manhã, ele também estava assim. Mas, eu estava sonolento, fazendo café para a criançada ir para a escola. E pode ver que agora eu estou voltando um pouco mais depois das sete, porque as aulas voltaram, das crianças, aquela coisa toda. Antes eu estava entrando um pouquinho em seis e vinte, seis e trinta. Agora, por causa do horário, eu não consigo. Pessoal que está aí, que é do treinamento, vai pensar assim, Poxa, Cadu, esse loss aqui, ó, aconteceu porque está em uma região aqui do módulo 12. Do módulo 12. Alguém vai falar isso. Que está em uma região de módulo 12. Mas, pessoal, isso aqui não tem nada a ver com região de módulo 12, ó. Porque isso aqui é uma consolidação. Eu estou falando isso para quem é do treinamento, tá? Para quem está no treinamento. Isso aqui é uma consolidação. Estou explicando para quem é do treinamento. Não significa que você, que é aluno só do YouTube aqui, não tenha que entender. Só que eu tenho pontos de liquidez. E eu já falei que é um ponto de interesse e um ponto de liquidez. É onde pode haver reversão de verdade. Então, aqui, ó, eu tenho o POI, né, chamado POI. Ponto de interesse. Aqui, eu tenho o chamado POI. Ponto de interesse. Aqui, eu tenho o chamado POI. Só vou escrever POI aqui. Que é uma região de suporte. Aqui, também, é uma região de suporte. Aqui, é uma região de resistência. O que que acontece? Acontece que esse preço, ao romper essa região, que está ligado também ao fundo desse caixote aqui, ó. Dessa consolidação aqui, dessa região. Ele faz movimento, ó. Para buscar o quê? Liquidez de mercado. O que que pode acontecer é apenas um pullback. Olha essa movimentação de fluxo de mercado. Linda. Você viu o que aconteceu aqui? Você viu como que fechou o candle? Fechou um candle assim, ó. Né? Um martelinho aqui. Dignição. Ou seja, o preço foi, 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 foi positivo até um certo momento. Depois, ele acabou fechando negativo. Por quê? Pela volatilidade do mercado. Lembra que eu sempre falo para você da volatilidade do mercado? Então, ela veio buscar a máxima dessa região, que não é um ponto de interesse. Isso aqui é um embrulho. Quem está no treinamento vai entender o que eu estou falando. Isso aqui é um embrulho do mercado. É um embrulho. Ah, Cadu, mas ele acabou segurando como, segurou aqui, ó. Ele acabou segurando aqui como segurou aqui. Perfeito? Esse é o risco que eu estou querendo dizer para você. Porque a busca do mercado, ó, está aqui, ó. A busca do mercado, o ponto de interesse está ali. Onde eu tenho meus pontos de interesse aqui? Eu não, né? O mercado. O mercado tem esse ponto de interesse. O mercado tem esse ponto de interesse. E o mercado tem este ponto de interesse. Então, de duas, uma. Ou eu espero o preço chegar aqui. Ou eu espero o preço retornar aqui. Ou eu espero o preço vir buscar aqui. Então, eu tenho aqui no mercado. Eu tenho um, dois, três pontos de interesse. Três pontos de interesse. O que pode acontecer quando eu vou buscar uma tendência até um ponto de interesse? Pode acontecer justamente isso que você viu aqui, ó. As correções da tendência. Porque conforme eu busco tendência, a tendência, ela pode corrigir nesses embrulhos. Ela pode fazer essa correção desse embrulho. Por isso que você viu que eu tomei um loss ali. Ao tomar o loss, olha só. Eu estou explicando para você e o gráfico está fazendo um movimento para você entender que aqui é análise pura. Análise pura. Ele faz justamente nesse caixote aqui, essa pequena correção. E olha só. Olha só o loss aqui. Está vendo? Simplesmente um fato inusitado na hora de continuar a tendência dentro dessa região. Corra o risco? Corra o risco. Só que um trader que não corre o risco, às vezes, com todo esse encaixe de movimentação e fluxo de mercado, ele não é um trader, né? Por isso tem que saber fazer gestão de capital. Tanto é que eu estava aqui altamente positivo. 3x0 em uma entrada só, em uma taxa só, em uma oportunidade. Fiz, tomei um loss, 3x1. Logo, quando ele faz esse movimento aqui, já entenda a força de continuidade e pego ele subindo novamente. Já pego com três traxas. E olha só onde ele vem fazer a sua correção. Vou trazer daqui para você entender, ponto de interesse, o POI, tá? O chamado POI. Vou falar em siglas aqui para você se familiarizar com algumas coisas. Então, o POI, que é o ponto de interesse em região de existência. E onde que o preço vai buscar? Vai lá. Então, a partir do momento que eu entendo o que o gráfico está fazendo, ó. Eu entendo que o gráfico tem uma região de 50% aqui, que é uma região de equilíbrio, saindo deste fundo, deste outro ponto de interesse. Então, vamos lá, ó. Aqui é um outro ponto de interesse. É o POI. Ponto de interesse em suporte. Supplies, né? Supplies. Então, ponto de interesse. Saiu errado aqui, mas você entendeu. Preço faz movimentação. Deixa fundo duplo aqui, ó. Fundo duplo, pessoal. Padrão de reversão de tendência. Fundo duplo. Busca a região, fica no embrulho. Faz movimento de rompimento aqui, ó. Faz movimento de rompimento acima de 50% deste candle de força. Faz movimentação 1, ó. Faz 1, 2 e 3. Qual é o meu objetivo? Fazer com que o preço que saiu do ponto A... Opa! Eu quero que fique didático para você. O preço que saiu do ponto A chegue no ponto B. Então, qual é o meu objetivo aqui no preço? O trade ou o pensamento da tendência que saiu do ponto A chega no ponto B. Mas tem alguns percalços no meio do caminho. É óbvio. É óbvio. Nós estamos falando de trade. Existem alguns movimentos no meio do caminho que podem atrapalhar. Como esse que atrapalhou. Ah, Cadu, você tomou um loss. Você não sabe analisar. Pessoal, para com isso. Você tem que parar com isso. Você tem que parar com isso. Ah, tomei um loss. Não sei analisar. Para com isso. Isso pode acontecer. Principalmente num gráfico como hoje. Volátil. Se você reparar, ó. Todos os candles, quando ele abre e fecha, ele está vindo buscar 50% de movimento. O que significa isso? Gente, é um gráfico com muita volatilidade. Olha só. Todos os movimentos, ele vem com o pavio buscar 50% do candle anterior. Significa que ele abre. Olha só. Candle está fazendo assim, ó. Abriu. Significa que ele abre, vem buscar 50% e faz movimento e deixa no pavio. O que é isso? Volatilidade. É um gráfico que precisa ter muita técnica para operar. E você vê que o gráfico começa a vir buscar sempre o que, ó. 50% do movimento para fazer continuação de movimento. Então, ele sempre está vindo fazer aqui, ó. Aquela movimentação técnica de fazer a movimentação de tendência. Por isso, você tem que prestar atenção nos padrões de vela. Por isso que você tem que prestar atenção nas regiões. Você tem que aprender a prestar atenção na resistência. Tudo isso faz parte do método. Lembra que a gente sempre conversa? Eu sempre converso com vocês. O método exige disciplina. Exige disciplina. Eu não posso, por exemplo, aqui em USDJPY, chegar e sentar o dedo fazendo três entradas só porque eu quero. Não, pessoal. Olha isso. O gráfico chegou, vamos lá, de novo, ó. O gráfico chegou em região aqui, ó. Aqui tem POI. Aqui tem POI. Ponto de interesse. Falei para você. Padrão de vela. Por quê? Porque eu quero jogar o preço do ponto A. Não é assim? Eu quero jogar o preço do ponto A para que ele venha no ponto B. Que ele saia de um ponto de interesse e chegue em outro ponto de interesse. E onde chegou o preço, ó? Chegou lá, pessoal. Agora, no meio do caminho, eu tenho que entender como a tendência está trabalhando, como os padrões de vela estão trabalhando, como as regiões estão trabalhando. Então, eu tenho que aprender a saber como analisar o gráfico para operar os pontos de interesse em regiões de suporte e resistência. Eu tenho que aprender a analisar o gráfico para saber como operar ponto de interesse em região de suporte e resistência. Então, aqui é um ponto de interesse. Aqui também é um ponto de interesse, mas o preço não está trabalhando aqui. Aqui é um ponto de interesse, ó. Tanto é que o preço veio fazer o quê, ó? Veio buscar a região. Tá? E tudo isso faz parte do método, onde eu ensino passo a passo no treinamento. Preço veio aqui. Você viu? Eu tentei já seguir o preço. Olha o loss que eu tomei, né? Entendi, tomei o loss, por quê? Foi justamente onde ele fez a correção da tendência, ó. Uma, duas, e aí chegou aqui ao final do movimento. Ele foi fazer a correção justamente lá. Eu imaginei aqui, pela minha análise, a minha entrada, pela força da movimentação do fluxo, que ele poderia vir direto aqui na região. Porque tem fluxo de movimento, tem força, tem estrutura, tem movimento adequado, tem contexto gráfico para isso. Não fez. Eu poderia simplesmente, ao invés de continuar a tendência aqui, eu poderia simplesmente esperar o preço chegar no ponto de interesse aqui, que também é um ponto de liquidez. Não esperei. Tomei o loss. E fui lá e busquei depois com juros e correções monetárias. Então, em dois ativos, USDJPY e EUROJPY, em dois ativos, eu tive três oportunidades. Olha só. Olha como que é a gestão de capital, pessoal. Olha como que vocês têm que entender como funciona o gráfico. Não é chegar aqui e sentar o dedo. Eu analisei dois ativos. Dois ativos. Dos dois ativos, eu tive três oportunidades. E, das três oportunidades, um loss e outros dois gains. Nos dois gains, eu entrei com três taxas. Fiz seis entradas positivas. E uma entrada negativa. Praticamente ficando em 5 a 1. Isso aqui, pessoal, é gestão de capital. Você não precisa fazer 50 entradas no dia para ficar positivo. Você precisa de uma a três oportunidades para ficar positivo. Você tem que aproveitar quando a oportunidade for boa, fazer e fazer seu lucro. E quando existir um risco, ir devagar. Ou seja, quando você ganha, você ganha muito. Quando você perde, você perde pouco. Essa é a lógica do mercado. Não tem segredo. É a lógica do mercado. É você saber como analisar o gráfico. Saber os pontos de interesse dentro do contexto gráfico. Entendendo o fluxo do mercado, as regiões, tendências. E fazer o seu trade. Fazer o seu trade assim como eu fiz. Inclusive, pessoal, um recado para vocês aí. Lembra que eu tinha falado da gente fazer um dia só de tira dúvidas? Um dia de tira dúvidas. Conversei com vocês sobre isso, que seria legal. Um dia de tira dúvidas. Para quem você é seguidor. Entendo o seguinte. Quem é do treinamento, tem livre acesso ao Cadu. Quem é do treinamento, tem livre acesso ao Cadu. Ele fica com dúvida? Não. Ele pega o WhatsApp, manda o vídeo, manda a foto, manda o diário de trade. E eu vou lá e ajudo ele a corrigir e saber o que ele está fazendo de errado. Agora, quem é aqui do YouTube, não tem esse suporte. Não tem o suporte. Então, para quem seria exatamente esse dia de tira dúvidas? Para você, que faz parte só do YouTube. Porque quem é do treinamento, já tem as dúvidas sanadas comigo. Só que, como forma de gratidão, eu preciso que vocês interajam comigo. E demonstrem o desejo de querer. Então, eu lancei um desafio, na verdade. Foi isso. Eu não estou ditando uma regra. É apenas um desafio. Para que você interaja comigo. Eu falei para vocês que cada mil visualizações, Eu falei para vocês que cada mil views, a gente tem, em média, 280 likes. Essa é a média. Que dá praticamente aqui, 28%. Eu sei que dessas mil pessoas que visualizaram, elas poderiam ter apertado também o dedinho do like e da like. Então, qual foi o meu desafio? Da gente sair de 280% e, pelo menos, chegar a 75% para que eu faça um dia como esse. Justamente para você que não está no treinamento. Porque eu vou tirando as dúvidas dos internautas aqui, durante as aulas. Mas eu preciso de um gesto de gratidão de você. O que eu quero com isso? Que eu quero que realmente entendesse se você quer que isso aconteça. E, para eu saber que você quer que isso aconteça, os likes têm que aumentar, né pessoal? É como se fosse um termômetro para eu entender que realmente você quer, por exemplo, que eu pegue uma sexta-feira, um sábado, um domingo. Traga algumas análises aqui, tirando as dúvidas. Porque qual é a minha ideia? Recortar um comentário, recortar uma dúvida reportada a mim. Ler aqui e ir para o gráfico e mostrar para você o que está acontecendo. Ou tirar dúvida em relação àquilo que você está perguntando. Só que, para isso, eu gostaria que você demonstrasse esse carinho de gratidão, para que a gente venha fazer dessa forma. Como eu falei, quem é aluno tem livre acesso. O aluno manda o seu diário para mim, entra em contato pelo WhatsApp, Instagram, pelo fórum interno da plataforma de Tira Dúvidas. O aluno não tem problema nenhum quanto às dúvidas. Quem já é aluno do treinamento. E mesmo assim, eles deixam o like todo dia aqui, porque ele sempre me reporta. Professor, assisti a aula no YouTube, meu like está lá, meu comentário está lá. Então, você que só está passando por aqui, e é muito bem-vindo, inclusive a se inscrever no canal, a ativar o sininho de notificações, gostaria que você participasse disso também. Então, conforme a gente for subindo o número de likes aqui, a porcentagem for subindo, a gente vai começar a fazer essas aulas aqui, para tirar as dúvidas em relação aos trades, tá bom? Que nem hoje. Hoje falamos sobre pontos de interesse, sobre você analisar o gráfico, saber operar um ponto de interesse em região de suporte e resistência. Tem muita gente que não sabe o que é um ponto de interesse, onde é uma liquidez. Tem gente que acha que qualquer região é região para a entrada. Não entende a movimentação da tendência. São detalhes, pessoal, que se você não sabe, você não consegue fechar o contexto da análise. Você não consegue fechar o contexto da análise. Então, são pequenas coisas que a gente pode ir trabalhando. Olha que lindeza, ó. Ó, gráfico buscou a região de liquidez, está fazendo o que? Pronto, tendência de baixa, ó. Quebra de alta, busca de baixa. Aí, o gráfico é lindo, todo dia é igual. Entendeu, pessoal? Entendeu? Eu não estou ditando uma regra, estou simplesmente pedindo um apoio por gratidão para que a gente interaja mais, para que tenha mais interação entre nós e eu saiba que você realmente quer aprender sobre análise gráfica, tá bom? Fechamos hoje aqui, né, a sessão de hoje, ó. Uma entradinha em USJPY, uma entradinha em EuroJPY, foi aquele loss. EuroJPY aqui. Três oportunidades, seis a um, né, não cinco a um, naquela hora eu falei seis a um, porque duas foi entrada com três taxas, seis a um aqui, batendo metas simples. Você quer fazer parte do treinamento? Link na descrição do vídeo, será muito bem-vindo. Qualquer dúvida é só entrar em contato via WhatsApp ou direct. 24 horas por dia fica aberto o link aí para você fazer a sua inscrição. Então, você que só está no YouTube, se inscreva, ative o sino de notificações, deixe seu like, você é muito bem-vindo. Todos os dias eu trago aula aqui às 18 horas e 15 minutos. Eu acho que eu sou a única pessoa que realmente bato cartão todo dia aqui para trazer conhecimento para vocês. E como gratidão, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e hashtag de hoje, gratidão, gratidão. Eu tenho uma frase comigo que diz assim, gratidão move o mundo. Uma pessoa grata é capaz de mover o mundo a seu favor. Uma pessoa grata é uma pessoa que abre os céus, abre as portas do céu em favor à sua vida. Simplesmente por utilizar de gratidão. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Te vejo amanhã numa próxima aula. Te vejo amanhã no próximo trade. Fica com Deus. Fui! Fui!